E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Fala pessoal, beleza? Então esse aqui vai ser um vídeo bem rápido, não vou demorar muito Eu vou estar demonstrando aqui para vocês mais um carro que eu alterei Só que a diferença desse aqui é que logo em seguida vai ter um tutorial como que eu fiz ele Eu não fiz muita coisa, eu fiz o basiquinho, muita coisa eu não corrigi, que precisaria corrigir Eu não vou corrigir, só foi mesmo para fazer o tutorial e eu vou estar disponibilizando o carro corrigido para vocês Bom, esse aqui é o carro original no caso, vocês podem ver aí, a opção divulgada, o reflexo do zoado E esse aqui foi o que eu editei, ok? O reflexo e tal, tudo certinho, conforme o padrão do jogo Bom, e não foi só isso que eu alterei, além do reflexo e a cor do carro Que agora funciona a sujeira e fica limpo e sujo, também eu alterei essa parte aqui Como vocês podem ver, eu mapeei o capu e também a questão aqui dentro do motor, eu mapeei também Vocês podem estar dando uma olhada, tá vendo? Tá padrão e ele altera a cor com um tipo de cor Tá vendo ali? A parte de trás ali preto e tal, conforme o fundo também foi alterado, eu mapeei o fundo Também eu separei, eu corrigi a forma, a estrutura lá do carro Como posso falar? Corrigi a estrutura do carro lá Que... Nossa, deu branco Corrigi a estrutura do carro aqui, antes o para-choque de trás da frente, tudo junto com o porta-mala Pra vocês terem ideia, não funciona E eu coloquei para funcionar, como vocês podem ver aí, ó Tudo certinho e mapeei aqui a parte que tá precisando Não mapeei o porta-mala, é coisa aqui que eu devia ter mapeado Tá bem feio isso aqui Coloquei a placa do jogo, como vocês podem ver, tá até bonito e tal Também, eu não editei partes do motor, essas coisas, eu não mexi nisso Mas... Essas partes aqui também não mexi Eu não mexi, eu mexi na parte da maçareta, como vocês podem estar vendo aí E... Adicionei o retrovisor lá dentro, como vocês podem estar dando uma olhada ali, ó Tá vendo? Retrovisor lá dentro e aqui não tem Então eu adicionei isso também Uma coisa que eu deveria fazer, eu não vou fazer, é reduzir um pouquinho o carro Que tá muito grande Como vocês podem ver, o carro tá... Ele devia ter só um pouquinho grande Talvez eu reduza, antes de se for avisar ele pra download Eu vou talvez reduzir só um pouquinho só, porque olha como vocês podem ver aqui, ó Olha como que o Play fica Sei lá... Tá muito grande, eu reduzi só um pouquinho E também, eu adicionei o dan do... Da frente No vidro da frente, como delay Tá vendo? Ok? É... E também eu adicionei... Vamos colocar a noite aqui Eu... Adicionei... Eu não mapeei, tá? Eu só adicionei o dan do farol Funciona tanto embaixo, tanto em cima Deixa eu apertar aqui O botão aqui, ok? Isso aqui já tava de baixo, já tava, o de cima não funcionava Eu não mapeei de cima porque eu não vou... Esse carro foi mais só pra tutorial mesmo Então vamos... Outra coisa também importante que eu fiz Foi adaptar o carro, deixar ele funcionando As peças tuning Então vamos apertar aqui, ó Você pode estar trocando as cores Como também, parte aqui do capô Profólio Teto Nitro O nitro ele fica debaixo do banco do carona Que eu coloquei Hidráulico normal Som Roda Pode estar alterando aí também Deixa eu colocar isso aqui Basicamente, esse carro é só isso aí Vou demonstrar aqui pra vocês Onde fica o nitro agora, né? O nitro tá aqui embaixo do banco ali, ó Certinho O couro tá legal E... E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dá uma diferença pra vocês... Acho que vocês veem a diferença que fica o carro, né? Não tem nem como discutir Então... É isso Espero que vocês tenham gostado Com o proveito do carro Que ele tá até melhor pra jogar Mais no ambiente do jogo Não tá todo 100% Mas já tá... Já tá... Uma consideração boa pra você jogar sem dar erro no seu jogo Show? Até o próximo vídeo E... Nos próximos será o tutorial, beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!